E ae, Chiafã? Viveram vários, mas perdeu o juízo Decebições, deu embalo na solidão Curti noitada só pra dar fachada nisso Fazendo a realidade de ilusão E pós-baile quando der terra parte ruim Posta no Twitter que faz ó do seu pretinho Sofrendo e bebendo por 40 Desse jeito aí ninguém aguenta Deixa de besteira e vem ser minha O que tá fazendo aí? Ainda se seu coração doeu na antiga Vem melhorar isso só me dando sentadinha Deixa de besteira e vem ser minha O que tá fazendo aí? Ainda se seu coração doeu na antiga Vem melhorar isso só me dando sentadinha E pós-baile quando der terra parte ruim Posta no Twitter que faz ó do seu pretinho Sofrendo e bebendo por 40 Desse jeito aí ninguém aguenta Deixa de besteira e vem ser minha O que tá fazendo aí? Ainda se seu coração doeu na antiga Vem melhorar isso só me dando sentadinha Deixa de besteira e vem ser minha O que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Ainda se seu coração doeu na antiga Vem melhorar isso só me dando sentadinha Me dando sentadinha Me dando sentadinha Me dando sentadinha Me dando sentadinha